Nós chegamos aqui carregando um peso nas costas. É aquilo que a gente sempre escuta. Se você é uma pessoa preta, então você precisa se esforçar muitas vezes mais para chegar a qualquer lugar. Muitos de nós somos os primeiros a cursar uma faculdade e a conquistar dinheiro além do que é o mínimo para a nossa sobrevivência. Muitas vezes isso custa caro, os dias vão passando e a presença de outras pessoas negras é cada vez mais rara, conforme a gente acende socioeconomicamente. Então, até onde a sua conquista pessoal é uma conquista do povo negro? O episódio de hoje do podcast Influência Negra é sobre síndrome do impostor e aquela sensação de culpa, isso mesmo, que nós sentimos conforme nós acendemos. Eu sou a Nath Braga e hoje a nossa conversa é com o Cleiton Santana, que é o meu parceiro daqui do podcast, e também com o Luiz Henrique, Bel Oliveira e o Leandro Vicente. Vamos lá? Eu sou Cleiton Santana, nas redes sociais vocês me encontram com Cleiton Santana com dois N's. Eu sou jornalista e roteirista e atuo aí na internet falando algumas coisas importantes e criando narrativas possíveis. Oi gente, eu sou o Leandro Vicente, também conhecido como Levi. Eu tô nas redes sociais como LeviTalk, L-E-V-V-I-T-A-L-K, tudo junto. Eu tô no YouTube, no Instagram, no Twitter, esse mesmo arroba, e eu falo sobre aprendizados de inglês, falo também sobre a área de TI, cara que eu trabalho, e outros assuntos aí informativos, né? Eu sou o Luiz Henrique Costa, nas redes sociais sociais, sem me encontrar por Luiz, com Z, H Costa, underline, no final. Eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, até porque já começa o tema aí, né? Eu não me pertenço muito, não me sinto pertencendo muito às redes sociais nesse sentido, tenho uma certa dificuldade. Mas eu sou publicitário, eu gosto de falar que sou criativo, na verdade, não sou publicitário. Eu trabalho na Globo como diretor de arte, acho que nem deveria estar aqui, né? Nem sou a melhor pessoa pra estar aqui. O que é isso, gente? Já é a deixa aqui mesmo do episódio, como assim não tinha que estar aqui? Tem que estar aqui, sim. Tem, sim. E, Bel, por que que você está aqui? Você é presente também? Oi, tudo bem? Oi, gente. Daqui a pouco a gente puxa a orelha do Luiz, mas por enquanto eu sou Bel Oliveira. Nas redes sociais, vocês me encontram com o arroba belferrolive, que é a mistura do meu sobrenome, Ferreira de Oliveira, então é ferrolive. Eu tenho um canal no YouTube, que é Belxiquis, no Twitter eu também sou Belxiquis, tudo junto, e eu falo basicamente sobre como é ser uma mulher negra vivendo na Europa, eu vivo aqui, né? Obviamente eu estudo, eu faço, eu trabalho como, eu estudo jornalismo e eu trabalho como freelancer e tudo mais, mas no meu canal eu mostro viagens e a vida de uma pessoa negra nesses ambientes aqui, 100% brancos, né? Na maior parte do tempo. E eu que não sou boba nem nada, estou aqui com um suco de maracujá natural, para me acalmar diante deste tema que nos afeta tanto, que é a síndrome do impostor. Isso tudo não é uma questão obrigatória, mas eu acho que um ponto incomum que existe entre nós aqui e que já tem muito a ver com esse tema é a questão da formação superior. Todos vocês aqui são os primeiros da família a acessar esses espaços? Já começa por aí, assim. O quão frequente é a existência de pessoas negras, enfim, graduadas ou em cargos de gerência na família de vocês? Então, eu sou o primeiro da minha família a me formar e isso tem uma carga muito grande, né? Porque primeiro já começa que a gente não tem a referência de como acessar esse lugar. Então, eu já começo a jornada num lugar muito solidão. A gente não sabe o que é um edital com, sei lá, 15 anos de idade. Eu acho que em outras relações de família, por exemplo, bota a minha como um exemplo desse norte, né? A galera da minha família não sabia o que era um edital, como você entra numa universidade pública. Todas essas questões, sabe? E aí você tem que buscar isso só. Esse é o primeiro enfrentamento que eu passei, assim. É, eu na minha família sou o primeiro a participar na faculdade também, tanto por parte da família do meu pai, quando por parte da família da minha mãe. Eu sou formado em bacharelado de sistema de formação e eu entrei justamente numa universidade pública, no caso um instituto federal, que era um CFET, que virou o Instituto Federal. E na época que eu entrei, em 2013, ainda não tinha tão disseminado o programa de cotas, por exemplo. Então, era um ambiente bastante elitizado. E você, para poder, quando você se percebe nesse ambiente, é quando você vê que, por mais que você esteja tendo acesso à faculdade, na sua família, são os meus da sua família, para as pessoas, para as outras pessoas, seus colegas de turma, aquilo já é meio que comum, assim. Muitos deles têm os pais formados e aquilo ali não é um grande acontecimento na vida deles, né? Eles já têm acesso a muitas outras coisas e, querendo ou não, em alguns momentos você acaba se comparando e isso já meio que afeta diretamente, né? A sua percepção de até onde você pode chegar e tudo mais. Então, isso é um ponto sempre bom, assim, da gente discutir, né? É, eu já sou um pouco diferente nesse caso. Porque eu sou ovelha negra da família, eu sou o único que não tem a formação. Eu venho de uma família de professores, minha mãe, minhas tias, uma família predominantemente feminina, né? Todas elas são professores e elas têm a formação. E eu fui a única pessoa que entrou na faculdade diversas vezes e não conseguiu concluir. Na verdade, eu fui um pouquinho além disso. Eu fui num curso que é bem elitizado, é de pouco acesso e eu só consegui entrar nele por causa de uma bolsa. Então, ele que realmente deu a minha formação, um curso de criação para publicidade em específico. Um curso que tem em vários países e tudo mais. E, então, a referência eu tinha. Eu só não fui... Não consegui me sentir muito à vontade dentro da faculdade. Eu gosto muito de estudar, sempre fui o melhor aluno da turma, digamos assim. Até porque eu tinha referência da minha mãe, né? Eu estudava na escola que minha mãe dava aula. Mas eu nunca me sentia à vontade na faculdade. Até uma coisa que eu nunca parei para pensar, de fato. Mas o ambiente acadêmico não era uma coisa que me deixava totalmente à vontade para estar lá todos os dias estudando. Por mais que sejam interessantes as matérias, eu não gostava de estar lá. Eu não sou a primeira, porque a primeira foi a minha irmã, que é a minha irmã mais velha que eu, três anos. Lá em casa, a gente teve muitas oportunidades. Eu sempre falo, comparado com outras pessoas, especialmente as pessoas negras que a gente conhecia na minha cidade, que é uma cidade pequena do interior, do Maranhão, né? A minha mãe é professora, mas ela era professora, fez o chamado magistério. E aí depois, quando a minha mãe tinha 54 anos, ela entrou na faculdade, 53 na verdade, e aí ela se formou e aí ela acompanhou a gente nos estudos. Porque enquanto eu e minha irmã estudávamos, ela se sentiu encorajada a fazer uma faculdade de letra. E a gente incentivou muito, ajudou ela a estudar. Mas é a mesma coisa que o Clayton falou. Quando a minha irmã entrou, por exemplo, na faculdade, ninguém sabia o que era um edital. Na verdade, é que assim, vocês são todos bem mais jovens que eu. E eu tenho 34 anos e a minha irmã tem 37. Então, a gente entrou na faculdade, eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, de fazer vários cursos diferentes e não concluir vários deles, que é uma puta de uma oportunidade. E a minha irmã fez duas universidades diferentes. Então, na época, até o negócio de achar as coisas na internet, internet era um luxo, assim. Hoje em dia, a gente, ao menos, uma grande parte de nós consegue ter um acesso, nem que seja numa lan house, essas coisas assim. Mas na época que a gente estava procurando essas coisas, não tinha. Então, era muito mais complicado. E me senti uma vovozinha agora falando. Mas é isso. Eu acho que eu tenho 30. Não estou tão distante assim, não. Né? Não tinha esse rolê? Assim, não tinha. Jogou lá na internet, pelo menos para a gente ter uma ideia do que eram as coisas. Não. Eu nem lembro como é que a minha irmã fez. Talvez pediu para uma tia minha, que morava numa cidade grande, para pegar lá o edital, em algum lugar, e mandar para a minha casa, porque a gente morava no interior do Maranhão e minha irmã foi estudar em Goiás. Então, era um rolêzão para fazer as coisas. Tinha um rolê de papel, né? Que hoje em dia não existe mais. Papel. Tudo era papel. Manual. Bel e Luiz, vocês falaram uma coisa muito importante agora sobre poder fazer vários cursos, mudar de ideia. E isso é muito importante. Eu toquei no assunto da universidade porque ele nos une aqui. Mas acho que é muito importante pontuar nesse episódio que esse sentido de ascensão, de dar certo na vida, não está restrito à questão da academia, né? Porque a gente tem várias ressalvas ao mundo acadêmico. E uma outra coisa é sobre as oportunidades que a gente recebe através de bolsas e cotas. Até hoje, enfim, não vai ser surpreendente ou polêmico se tiver alguém aqui ouvindo a gente que, por algum motivo, não ache que cotas ou bolsas ou oportunidades de ações afirmativas que são algo, enfim, justo ou que beneficiam, de fato, as pessoas negras. Hoje, nós não vamos desenvolver este tema. Eu gostaria, na verdade, de lançar uma ironia, porque a gente aqui, né? Temos pelo menos três jornalistas nesse episódio. A gente sabe que vira e mexe, por exemplo, mas o Coutinho é atacada. E no episódio mais recente, foi lançada a fala, como em várias outras vezes também, de que ela só é a âncora do jornal hoje, enfim, só está nessa trajetória incrível na Globo e super justa, porque ela é negra. E aí eu amo toda vez que alguém lança um meme, uma foto, falando que, na verdade, quem acessa espaços, quem, sei lá, a gente ganha cargos, bonificações, dinheiro e prestígio na vida por conta da cor, não são as pessoas negras, são as pessoas brancas, né? Só que, às vezes, a gente se esquece disso. Às vezes, a gente até sabe disso, mas é difícil a gente não focar no quanto isso dói, né? Sim, sim. Nath, vou aproveitar e puxar um gancho que você fala que a gente tem muito essa questão, né? Esse estigma ao pensar que a ascensão social de uma pessoa negra ela está relacionada à academia, né? Em 2019, saiu uma pesquisa da Oxfam, que é uma organização não governamental que reúne algumas entidades para pensar, né? Algumas questões do mundo em parceria com a Datafolha. E o pensamento do brasileiro revela que 49% deles acreditam que uma família pobre que estuda muito também tem um lugar ao sol, né? Esse lugar ao sol que a família rica, que também estuda muito, tem. Então, assim, esse pensamento está enraizado. Então, quando a nossa conversa começou e a gente já levar o nosso diálogo para esse ponto da ascensão, atrelando a academia, é algo que a gente já precisa romper, né? É algo que a gente precisa repensar. É muito louco como a meritocracia faz a gente... Esse mito que eu construí da meritocracia a partir desse lugar acadêmico. O que é o lugar acadêmico, né? E vou além, já aproveitando o gancho do Clayton, vou além. Se não existisse essa lenda da meritocracia no Brasil, Bolsonaro não tinha sido eleito, né? Porque, assim, é com unhas e dentes que uma galera que não tem onde cair morta defende que não pode taxar herança, que tem que parar de dar bolsa à família, que é um bando de vagabundo e não sei o que mais. Então, uma coisa está sempre ligada à outra, atrelada à outra e a gente precisa quebrar esse ciclo, porque, né? Não basta que eu trabalhe de sete às dez e meia da noite e durma duas horas por noite para que eu fique milionária como as pessoas que arquitetaram toda essa subida do Bolsonaro ao poder. Só porque eu queria falar dele, né? Muito bom isso. Quando é para falar mal, está sempre na hora de falar dele. Claro, eu vou aproveitar esse gancho que você trouxe. Eu acho que uma coisa que a meritocracia traz, inclusive, é a noção de que a gente precisa se sacrificar para poder ter acesso a certas coisas ou para, entre aspas, merecer certas coisas. E aí, isso me lembra de um episódio que eu, né? Hoje eu trabalho como, acho que eu não falei isso na minha apresentação, eu sou desenvolvedor de sistemas e eu trabalho para uma grande empresa na área de TI, é uma empresa que ela é considerada, por isso, o funcionário de TI é uma empresa muito desejada para trabalhar. E quando a gente tem acesso ao mundo corporativo, o mundo corporativo, assim, jorra dinheiro, né? As pessoas, às vezes, não são tão bem pagas, mas toda a estrutura do mundo corporativo rola muito dinheiro. E, num belo dia, eu me reparei, assim, e quando eu fui olhar meu salário e eu fui observar a minha jornada de trabalho, que é de segunda a sexta, horário flexível, e comparei com a jornada de trabalho da minha mãe, que trabalha 12 por 36 na higienização de um hospital e que eu ganhava X vezes a mais do que ela ganhava, eu comecei a dar aquela leve crise e pensar assim, nossa, a minha mãe, ela se sacrifica muito mais o tempo dela, a energia dela, para estar trabalhando, e eu ganho X a mais do que ela. E aí eu comecei a refletir, e aí vem um pouco desse sentimento, né? Quando você começa a ver que você está tendo acesso a certos espaços, só que aí, por um momento, eu me senti como se fosse injusto eu estar ganhando o que eu ganhava, do trabalho que eu faço, não que não seja importante, não que não tenha toda uma estrutura, difícil eu acudar de várias coisas, mas a gente acaba indo numa lógica de nivelar por baixo, né? Então, tipo assim, o pensamento, em vez de ser olha o quanto a mais eu estou ganhando que minha mãe deveria ser, olha o quanto a menos a minha mãe ganha nesse sistema injusto, né? E, tipo assim, a gente acaba naturalizando o não acesso, a gente acaba naturalizando aquilo que, na verdade, é abaixo do esperado, né? Então, assim, isso é muito doido, porque quando a gente começa a ter acesso a algumas coisas que, para muita gente, é o básico, como, sei lá, eu, logo quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, que eu vim trabalhar, eu fiquei num hotel um mês pela minha empresa. E aí você começa a se questionar, tendo acesso a essas coisas que, às vezes, são banais para muita gente. Muita gente já ficou em quarto de hotel, sei lá, com três, quatro anos de idade, e a gente acaba nivelando por baixo, né? Justamente por causa de uma lógica meritocrática, sendo que isso deveria ser o comum e o assistível para todo mundo, assim. Não sei se eu viajei muito, mas, assim, queria que isso virasse um gancho, talvez, por vocês. Não, não é só um gancho, é o gancho, é o auge da polêmica nesse episódio aqui. É um lote twist. É, porque nós também estamos em meios ativistas, e a gente sabe que, dependendo da vertente, né, de movimentação de pessoas negras que existe, depois começa uma, eu não digo nem uma cobrança, mas uma verdadeira denúncia sobre nós, que a pergunta é exatamente essa. Por que você está se sentindo feliz, realizado, próspero? Ai, gente, como é que é? Pretos no topo? Por que você está se sentindo desse jeito? Enquanto outras pessoas negras, muitas delas estão vivendo na rua, em situação de miséria. Que comemoração é essa que você se sente digno de fazer enquanto tudo isso acontece? Cara! E agora? Pá, no meio da cara! Gente, sério, eu acho que isso vai muito comigo, assim, né? Eu tenho refletido, reflito muito sobre isso, assim como o Levita falou, né? Eu tenho colocado na balança, né? Eu penso a ascensão como uma forma de acesso. E acesso a várias coisas. Tipo, transporte, acesso a saneamento básico, alimentação. E nessa retórica toda, o que eu tenho feito é não me culpar por estar nesse lugar de acesso. Por quê? A gente vive num sistema, né? E no momento que a gente começa a humanizar, se humanizar, e reconhecer que a gente não é herói, que a gente não vai conseguir atender tudo, fica mais leve a gente não se autocancelar. Por quê? Se a gente não tratar a nossa história como uma história única, dá o devido lugar da responsabilidade, tipo, para políticas públicas de acesso que todo mundo precisa ter, sabe? Porque é um jogo que não é a gente que está nesse poder de demanda, sabe? De demandar. E o coletivo responda de uma maneira, sei lá, um quarto de hotel. Enquanto eu estou num quarto de hotel, uma pessoa está na rua. Sabe? É um lugar que eu não consigo atender, sabe? É uma estrutura política, é todo um pensamento social para que construam políticas de acesso para essas pessoas. Sabe? E o nosso papel é pautar cobrar a partir desse olhar, né? Mas eu tento não me culpabilizar, porque se a gente for culpabilizar sempre, cara, é uma dor, é uma dor. É muito ruim. Não sei se ficou claro, assim, deu para entender. Eu entendi. E eu queria até, eu vivo puxando os ganchos, né? Mas eu vou puxar um gancho aqui, porque isso que você estava falando da questão que o Levi falou antes, né? da gente se sentir mal porque a gente alcançou aquele espaço ali que foi porque, enfim, você fez um bom trabalho, as pessoas... E aí, na minha vida pessoal, por exemplo, como eu sou uma pessoa que viajo bastante e mostro as minhas viagens na internet, que foi uma coisa que eu pensei muito antes de fazer, porque eu já imaginava que, né, em algum momento as pessoas iam me falar essas coisas, eu recebo comentários mistos. A metade dos comentários recebo geralmente por inbox no Instagram. São tipo assim, nossa, mas como é que você consegue, a coisa que a Nath falou, como é que você consegue estar feliz se tem gente passando fome, se tem gente morrendo, como é que você desfruta da vida, isso não pode acontecer. E uma outra parcela... Vou lançar até uma coisa específica pra você. O que você está comemorando e fazendo tudo isso em plena Europa, se a Europa dizimou o povo negro. Sim, nossa, tipo, gato, toma aí uma água, calma um segundo. e aí tem essa parte das pessoas, na verdade, eu não estou sendo justa, não posso falar que é metade e metade que fala isso, mas tem uma grande parcela de pessoas que estão divididas entre achar que eu não posso, porque, enfim, até porque eu estou na Europa, como é que eu posso me vender assim pro colonizador? E tem uma outra parte que fala assim, não, mas você está aí porque mereceu, os outros se notaram porque não mereceram, que também é uma coisa que eu tenho vontade de bater nas pessoas quando falam isso. Existem milhares de coisas por trás dessa percepção de merecimento. Não é porque uma pessoa está na rua e eu estou aqui que eu mereci mais que ela. São oportunidades que não são dadas porque a nossa sociedade é feita de maneira a massacrar as pessoas. Quanto mais preta, pior. Quanto mais escura, pior. Eu acho que eu tive também um grande, uma grande vantagem na minha vida que eu nasci numa cidade muito pequena e o negro na cidade pequena ainda assim consegue viver um pouco, acho eu, eu nunca vivi numa cidade grande brasileira, cidade grande como vocês que são do Rio, ou São Paulo, ou Belo Horizonte que são cidades realmente muito grandes. Então eu nunca vivi essa realidade de viver no Rio de Janeiro, por exemplo, e eu vivo numa cidade, eu nasci numa cidade que eu conheço cada buraco da cidade, todo mundo se conhece. Então ali a minha vida foi muito confortável em termos de que eu não tive que lutar batalhas que em algum momento me levaram a morar na rua, por exemplo, né? Então era isso que eu queria falar. Vou pegar o gancho da Bel, então, e vou falar um pouco da minha trajetória que tem tudo a ver com isso, que eu venho da cidade grande e eu acho que o sistema está arquitetado tão bem que, por exemplo, ontem mesmo eu estava pesquisando sobre faculdade, que eu queria, eu sinto essa falta ainda, de vez em quando me vem essa vontade de falar assim, será que eu estou perdendo alguma coisa que eu não fui para a academia, não terminei, sabe? E a geografia é tão perfeita numa cidade grande que, por exemplo, quando eu entrei nesse curso eu tive que passar por essa... Eu falava que eu entrava no metrô e passava por um túnel do tempo, assim, que as pessoas eram diferentes. Que, cara, é tão bizarro que você... Eu abandonei muitos meus amigos porque eles estavam lá e eu estava indo para um lugar distante deles, de pensamento, lugar geograficamente, às vezes, que é realmente separado. Então, a arquitetura é muito bem feita nesse sentido para a gente se sentir mal quando a gente está acendendo. Porque o pensamento das pessoas que você convivia, você começa a conviver com outros tipos de pensamento. Era bem engraçado que, cara, enquanto os meus amigos estavam pensando no final de semana, eu vi uma cerveja, fazer um churrasco e tinha gente que estava falando da viagem que estava fazendo pela Europa. Então, ajuda a ter esse pensamento, que, caraca, eu estou vencendo na vida e estou deixando as pessoas que eu amo para trás, de alguma forma. Acho que essa é a parte mais difícil que você pode enfrentar e que eu enfrentei quando eu comecei a acender, digamos assim. Eu tenho um amigo que costuma dizer que o negro no Brasil, o jovem negro no Brasil, ele vive um movimento muito paradoxo. Ele se sente num não lugar o tempo todo. tanto quando ele está no lugar de origem onde ele nasceu, com as relações que ele construiu lá, ele não se sente pertencente mais àquele ciclo, porque ele, de certa forma, rompeu com alguma coisa e quando ele chega e atravessa o metrô e atravessa, sabe, a cidade e vai para uma outra realidade, também ele vive naquele não lugar. Cara, isso é muito, muito complexo. Muito complexo. Sinceramente, todo dia eu acordo e tento buscar uma resposta para isso, para mim, sem vocês, sabe? Outra fala muito braba que eu tenho para lançar aqui é que, assim, por mais que a gente se preocupe, a grande verdade que é até um paradoxo é que nós não vamos resolver todos os problemas da população negra. Não importa o que você faça, você não vai dar conta de tudo isso. Porém, isso não é um motivo para você não fazer alguma coisa útil, enfim, não ser ativista, implodir, o Influência Negra acabar com esse podcast também não é necessário, mas, assim, é pensar também que a utopia ela tem um lugar especial da nossa vida, é tipo a grande meta, a gente vai agindo a partir desse horizonte, ai, estou filósofa hoje, e aí as coisas saem, as grandes contribuições saem, mas a verdade é que a gente não pode esquecer de que continuamos sendo humanos com limitações e aí não dá. agora, a gente aqui tem um, como é que eu posso dizer, um alerta de spoiler para vocês, porque o Leandro catou uma referência aí de cultura pop, ele quer falar, mas ele não quer magoar você que não terminou de assistir Orange is the New Black. Dá o alerta, vai, locutora. Atenção. Alerta spoiler. Orange is the New Black. Se você não quer receber esse spoiler da série, avança o episódio para 26 minutos e 10 segundos. Em Orange is the New Black, tem uma personagem negra, transexual, que é uma personagem maravilhosa, Sofia, e ela passa por uma situação de injustiça muito grande, lá na prisão, né? Quando chega na penúltima temporada, ela tem a oportunidade de processar a empresa, que é dona da cadeia, e a pessoa que quer mover o processo contra a empresa tenta convencer ela a todo custo e ela tá, tipo assim, já disposta a processar a empresa, só que uma representante da empresa vem e oferece 300 mil dólares pra ela, pra poder ela não processar. E aí, ela vai lá e, tipo, simplesmente aceita, né? Ela aceita aquela oportunidade que ela vai poder ajudar a família dela, ela tem um filho, tem a esposa, e aí, quando o cara volta pra poder falar com ela, ela fala que aceitou e ele fala assim, nossa, mas você teria uma grande oportunidade de ajudar a sua comunidade, de ajudar tantas pessoas e tal, ela falou assim, tá, só que ninguém, em nenhum momento aqui nessa prisão pensou em mim. E agora, quando, tipo, surgiu a oportunidade, sei lá, no caso, ela não falou isso, mas assim, meio que surgiu a oportunidade dela ser usada, né? Pra poder mover uma ação contra uma grande empresa, de repente, as pessoas passaram a se preocupar com ela. E quem assistiu sabe que ela realmente passou por uns bocados. Qual que é a moral, assim, desse, eu achei muito forte, assim, essa cena, e eu acho que é muito essa questão de, existe um sistema, e nós que estamos em grupos marginalizados, as pessoas esperam que a gente resolva esse sistema. Então, tipo assim, e essas cobranças que a gente tá falando, essas incoerências, tipo, se for uma blogueira branca padrão, com certeza ela não vai ouvir as coisas que a Bel fala, que a Bel ouve, sabe? É que branco é indivíduo, e negro é bloco, né? Exatamente. Exatamente. Pras pessoas, a gente é um bloco, a gente nunca vai se divergir, a gente vai sempre fazer o máximo pela comunidade, porque é nosso dever salvar todo mundo. Sim. A ponto de fazer sacrifícios pessoais, Tipo, na série lá, ela teria que abrir mão dos 300 mil dólares pra ajudar a família dela em prol da causa da comunidade trans. Então, tipo assim, não, gente, se você quer priorizar a sua vida, prioriza a sua vida. é ok, isso não é egoísmo, isso é estratégia de sobrevivência no sistema que é totalmente injusto. Só que, ao mesmo tempo, a questão é, diante desse sistema, diante disso tudo, qual que é o nosso posicionamento, qual que é o nosso discurso em relação a isso? Isso é muito mais importante, porque se você tem noção de como esse sistema funciona, você vai conseguir se posicionar e fazer a diferença dentro daquilo que está dentro das suas condições. mas você não tem que ser o Marte, né? Antes, você faz parte, se você faz parte da comunidade negra, a sua existência, o seu bem-estar já é extremamente político, né? A gente sempre tem que lembrar disso, assim. E se você tem noção de como esse sistema funciona, você consegue ficar atenta, porque, assim, é claro que a gente tem aqueles momentos explícitos em que as pessoas cobram a gente e são violentas com a gente. Mas eu posso dizer que, constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na verdade, quem fica ali em cima da minha cabeça falando, ó, você tem que se dedicar mais ou tá errado, é pouco, na verdade, é a minha cabeça, né? E é tão difícil desligar isso. Eu acho que fica, assim, de dica, de recomendação pra gente, principalmente nesse sentido da síndrome do impostor. Porque, inclusive, são por essas e outras que, quando a gente faz alguma coisa incrível e aí um monte de gente vai lá, elogia e a gente ganha prêmio, não sei o que, a gente não consegue nem acolher. Como assim? Tá bom. Como assim deu certo? Eu tô vendo, olha esse defeito aqui, gente. Aí, às vezes, a gente fica até apontando, enfim, pro que a gente acha que tá errado ou insuficiente no nosso próprio trabalho. Nath, a dica que eu dou pra quando você receber o elogio fica aí pro nosso ouvinte. É, tipo, segurar suas joias, botar a mão no peito, não falar nada, abaixar a cabeça, segurar as joias e é isso. Plenitude. E reconhecer que a gente não é herói e não precisa ser. O Cleiton, eu tô falando muito bom, muita gente fala, nossa, mas o que eu respondo quando as pessoas me elogiam, eu não sei como reagir. Dica, infalível. Você fala assim, obrigado. A gente tá falando tanto que nós, cinco aqui, não temos a capacidade de mudar o sistema que algumas pessoas podem simplesmente entender que a gente tá falando. eu já fiz o meu, então agora que se foda. E não é isso que a gente tá falando. A gente tá só expondo que o problema que a gente vive no Brasil, especialmente a gente, pessoas negras, nos sentirmos não merecedoras daquilo que a gente tem, é uma coisa que tá, como é que foi a palavra? Agora eu perdi a palavra. Que tá dentro da nossa sociedade e a gente não consegue mudar pra todo mundo. As desigualdades sociais, os acessos, mas não é que a gente tá lavando a mão aqui nesse podcast. Só pra ficar claro. É sobre quem assina, né? Quem paca a caneta na mão. Exato, quem toma as decisões. Então, eu tava pensando aqui, tem alguns prêmios que eu ganhei, eu tava pensando o que que acontece quando me elogiam, né? Porque você tem esse reconhecimento, ganha esse reconhecimento. E, cara, eu construí uma relação muito legal com as coisas que eu fiz de legal assim na minha carreira, de olhar pra aquilo e falar, putz, isso foi uma coisa legal pra mim. Então, é uma coisa que quando eu vejo, me dá um pouco de força e acreditar em mim mesmo, sabe? Então, além do obrigado, é olhar pro seu próprio trabalho e você achar que, pô, aquilo foi uma coisa que te representou, tem um pouquinho de você ali e isso aí vai ficar pra sempre, né? Acho que é uma coisa interessante. se você tá chegando agora, então senta, respira, porque hoje é dia de indica. A Gabi Oliveira, ela tem um vídeo muito bom sobre síndrome da impostora. É daqueles vídeos que a gente assiste assim e aí depois termina fica olhando pro teto e eu tô nessa. Eu tô nessa aqui. Inclusive, se alguém indicar esse vídeo, ó, não vale, já lancei. Que discussão. Eu não ia indicar nenhum vídeo, assim, eu ia indicar, na verdade, criadores de conteúdo que eu sigo no Instagram e são vários, assim, mas não sei se eu vou falar a todo mundo, mas as que eu vou lembrando. Por exemplo, a Luísa Brasil, do Mecatrifismos, que eu acho que ela lida, ela passeia por um universo que eu não sei se eu teria a desenvoltura que ela tem pra viver ali no mundo da moda, que eu acho que deve ser uma coisa, assim, totalmente, sei lá, e ela parece que lida muito bem com o fato de estar ali naquele lugar e tem uma página que eu sigo que se chama Pretas Pelo Globo e tem várias histórias de mulheres negras contando como é que elas lidam com o fato de não estarem onde a gente é sempre esperado pra estar. Não especificamente falando de síndrome do impostor, mas saindo do lugar comum que é onde as pessoas esperam que a gente esteja, que é sempre na subalternidade, né? E que muitas vezes a gente aceita esse papel porque ainda não trabalhou bem a ideia de que a gente também é merecedor de coisas boas. A minha recomendação eu acho que vai muito no sentido da gente estruturar também em quantitativo, né? Número. Eu acho que a gente precisa pensar essa ascensão, como eu disse no decorrer do episódio, falando de acesso. A gente vê que tem pesquisas do OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que diz pra uma família pobre brasileira, ela leva até nove gerações pra alcançar a renda média, né? A gente ter esses relatórios em mãos, esses dados em mãos é muito importante pra gente, sabe, confrontar as políticas públicas que nos são oferecidas. Então, vou deixar esse relatório e que eu citei anteriormente. O conhecimento é poder, né? Não necessariamente e bem longe de ser conhecimento acadêmico, mas o conhecimento da nossa situação é poder pra tentar mudar alguma coisa. Minha dica é um pouco fora do universo da síndrome do impostor, mas eu acho que é uma reflexão que é um pouco da cultura pop que eu assisti um filme recentemente que tá na maior toda forma de stream que é O Poço. Cara, ele tem uma reflexão de sociedade muito interessante não pra gente entender aquilo como a gente tem que se comportar, né? Porque a energia é muito lúdica do que é a sociedade, mas entender como é que funciona o sistema é uma forma de a gente se proteger também, sabe? Então, como as coisas funcionam, como, às vezes, é tão cruel o sistema que a gente vive de sociedade, é legal pra gente entender que, cara, realmente, você tem que ser super-herói e tentar salvar todo mundo. Você tem que se sacrificar demais ninguém precisa disso, né? Então, fica aí a recomendação O Poço. É um filme. Tá na Netflix. A minha recomendação é o audiobook na voz de Maju Coutinho do livro da Michelle Obama. Eu acho que fala muito sobre essa síndrome do impostor. Falo do audiobook porque foi uma experiência, assim, diferente pra mim ouvir o livro e com essa dica aí. Tem no Google Play e só vai lá baixar. Ai, vou procurar. Maravilhoso, gente. Eu também tenho indicação. A gente fez indicação também fez um outro disclaimer aproveitando que a Bel fez. A gente já falou, mas pra ficar bem explícito, a gente não tá dizendo que ascensão é sinal de que você vai ficar rico, que você vai ter acesso ao hotel e a viagens. Existem várias formas de você ascender. A gente falou aqui de várias formas diferentes e a gente focou muito na ideia de conhecimento. Eu, como falo de aprendizado de inglês, esse é um exemplo de como que bem antes de eu, na época que eu vivia de bolsa que eu não fazia nem estágio, eu já tinha aprendido em inglês e isso me deu acesso a muitas coisas. Então, ter acesso não quer dizer necessariamente ter dinheiro, né? Acho que isso é uma coisa boa, assim, nem fazer faculdade também. Mas, as minhas recomendações, eu já fiz uma citação aqui de Orange is the New Black, que é uma série do Netflix que já acabou. É uma série muito completa, na minha visão, porque ela trata de vários temas. Primeiro, que é uma série boa de assistir a história de grande. e, segundo, que ela trata de questões raciais, questões de gênero, questões de pessoas LGBT, num contexto que não é o brasileiro, num contexto americano, e fala da realidade penal, né? E aí, ela traz reflexões, assim, extremamente profundas, extremamente profundas, e vai muito na linha do que o Luiz aí indicou pra poder a gente entender um pouco como que é o sistema. Então, eu indico muitíssimo a série. E um vídeo específico que tem a ver com o que a gente falou aqui hoje do canal da Lucy Gonçalves. Ela é uma pessoa que fala sobre vivências na favela. Hoje, ela não mora mais na favela. E ela fez um vídeo falando enfim, sair da favela. Esse é o nome do vídeo. Enfim, sair da favela. Um vídeo maravilhoso. Esse vídeo é incrível. Eu não sou uma pessoa, eu não sou nem de favela, nem de periferia. Eu sempre morei em bairros de classe média. Porém, o vídeo dela traz reflexões extremamente profundas sobre ascensão social, seja ela qual for. E é um vídeo que ela debate toda essa questão de ela sair da favela e das pessoas que ela deixou para trás da favela e dela desfrutar do lugar que ela está morando agora na Zona Sul e ao mesmo tempo pensar na favela. Gente, é incrível. Enfim, sair da favela. E tem vários vídeos que ela fez nessa série quando ela mudou da favela para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim, recomendo muito, muito, muito. Eu sou apaixonada pela Lucy. Eu corri aqui para até ver outro, porque tem outros vídeos dela que ela realmente fala sobre isso. Quero recomendar para vocês assistirem na sequência um outro vídeo que se chama Mulher Preta Favelada Enriquecendo. Você está pronta para isso? Eu adoro isso. É muito bom. E, gente, o papo de hoje é esse. Eu indico vocês todos porque vocês também são exemplos para mim de pessoas que ascendem na vida e que me inspiram muito. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? Já dizia. Cris! Assim, com uma super deixa para a gente fazer acho que mais uns 50 episódios. É muito bom falar sobre isso. Ai, gente, eu quero que tenha parte 2 desse episódio. Está muito bom. Bel, Clayton, Luiz e Leandro, muito obrigada por conversarem aqui comigo. A gente que essa gravação especial aqui, ela foi um verdadeiro café da manhã. Olha que assunto para se tratar no café da manhã, né? Estou muito feliz por ter vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom compartilhar nossas vivências, nossas perspectivas. vocês podem me encontrar no canal Levi Talk L-E-V-V-I-T-A-L-K no YouTube. Estou também no Instagram, estou no Twitter e estou até no LinkedIn também colocando conteúdos. Então, podem me seguir em todos os lugares. Eu dou dicas para você que quer aprender inglês e não tem condições, não tem tempo, tem dicas lá. Você que quer fazer faculdade, quer entender um pouco como é essa vida, tem dica lá também. Você que gosta de viajar também tem conteúdos. Então, chega lá, me manda uma mensagem para eu continuar esse assunto. Cara, então, agradeço muito a oportunidade de fazer parte de mais um episódio aqui do podcast do Influência. Você pode me encontrar nas minhas redes sociais que é Cleiton Santana com Y e Santana com dois N no final. Você jogou aí na internet e vai me achar. Pode ficar tranquilo. Me segue e a gente troca um papinho bem interessante. Lá no meu Instagram eu sempre estou lançando alguns conteúdos, algumas reflexões nesse sentido e algumas informações tentando organizar. Então, queria agradecer o espaço também. Foi muito bom. Acho que precisou de um episódio dois porque a gente só deu uma pincelada no assunto. E quem quiser me achar nas redes sociais é Luiz com Z H Costa underline no final. E eu não sou só um anônimo na internet. Eu não sou uma pessoa que tem muito conteúdo. Mas se quiser continuar traducindo ideia sobre qualquer coisa é só mandar um direct lá que eu respondo. mas se o influencer está lindo, conceitual e bombando tem muito a ver com a criatividade do Luiz, tá? Não é só porque a pessoa está nos bastidores que ela não está. Porque ela não aparece ao vivasso, bota a cara que ela não está fazendo um trabalho incrível. Luiz, sem ti, nada somos. É verdade. Está arrasando, Luiz. Vocês que arrasam, gente. Todos nós juntos. Juntes. Então, agora eu estou aqui. Sou a última. Obrigada, Nath. Obrigada a vocês que estavam aqui nesse episódio. Um prazer estar aqui de novo. E a gente tem sim que fazer a parte dois porque tem muita coisa para falar. Esse assunto aí dá para café da manhã, almoço, janta, lanche, vários dias. Nas redes sociais vocês me encontram como Bel Ferrolive, Bel normal, Ferrolive, F-E-R-R-O-L-I-V, V mudo no final, que é a junção dos meus dois sobrenomes. No YouTube eu sou Belxiquiz e no Twitter também. Lá no meu Instagram eu mostro geralmente o meu dia a dia, as coisas que eu estou fazendo por aqui. Nesse momento eu não estou fazendo nada, né? Porque a quarentena está aqui, estamos presos em casa. Mas eu mostro as coisas que eu estou fazendo, as viagens que a gente faz, tem vários destaques salvos lá. Vocês podem dar uma olhada e a gente continua esse papo por lá. Você acredita que isso aqui é só o início de uma conversa? Falando sério, agora é o momento de você entrar nas redes sociais do Influência Negra e contar o que você achou desse episódio? Quais histórias da sua vida tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui? A gente espera no Instagram e no Twitter que os dois são arroba Influência Negra. A única diferença é que no Twitter não tem lá no final, tá? Mas não repara não. Se você acha que nessas redes sociais não tem caracteres suficientes para você contar a sua história, então chama a gente no e-mail. Nosso e-mail é negrainfluência arroba gmail.com A gente te espera lá e quem sabe a sua história não aparece em outro episódio daqui do podcast. Esse episódio aqui foi editado pela Tainara Firmiano. A arte que vocês estão vendo no banner foi feita pela Camila Paixão e você pode saber mais sobre o trabalho de cada um de nós clicando nos links que estão aqui na descrição do episódio. Até semana que vem! Tainara Firmiano 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 Tainara Firmiano